Mais qualidade de vida em Maceió. O trabalho da Prefeitura está em toda a cidade. Na cruta, uma parceria ajudou na reforma da Praça Jornalista Genésio de Carvalho. E no Jacintinho, a reforma da Quadra de Esportes do Mirante foi entregue à comunidade. E as melhorias não param. O complexo esportivo do Conjunto João Sampaio foi revitalizado. E na Ponta Grossa, as obras de drenagem e pavimentação do Conjunto Lenita Vilela já estão prontas. Isso é respeito a Maceió. Respeito por você. Prefeitura de Maceió. Maceió.